Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Jornal Brasil Atual são seis horas e seis minutos e na próxima quinta-feira, dia 1º de setembro, o Tribunal Permanente dos Povos tornará pública a sua decisão acerca do julgamento contra o presidente Jair Bolsonaro, realizado em maio deste ano. Na ocasião, Bolsonaro foi julgado por crimes cometidos contra a humanidade durante a pandemia de Covid-19 e ameaças à democracia brasileira. Para repercutir essa decisão, o Jornal Brasil Atual da tarde conversa agora com Laura Greenhalgh, que é jornalista e diretora executiva da Comissão Arnes. Olá, Laura. Prazer em falar contigo. Seja muito bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem. Vocês se ouvem bem? Sim, Laura. Te ouvimos muito bem. Você nos escuta também? Perfeito. Perfeitamente. Maravilha. Laura, fala pra gente, por favor, qual a expectativa em torno do pronunciamento do Tribunal Permanente dos Povos, que vai trazer a decisão oficial na próxima quinta-feira. Há uma expectativa muito grande de todas as entidades que já trabalharam e denunciaram lá em maio, no julgamento feito aqui em São Paulo e na Itália. Eu queria que você trouxesse pra gente todo esse cenário e a repercussão de tudo isso que está acontecendo em relação a esta decisão. Boa tarde. Boa tarde. Nós julgamos esse momento muito importante. Como você bem disse, nós começamos, nós fizemos duas audiências públicas do Tribunal Permanente dos Povos no final de maio, na Faculdade de Direito da USP, ali no Largo de São Francisco, onde nós pudemos ouvir testemunhas e ouvir os advogados de acusação que prepararam esta ata ao Tribunal Permanente dos Povos. Eu gosto de dizer e é preciso dizer que a Comissão Arnes é uma das autoras da acusação ao lado da Internacional de Serviços Públicos, da Coalizão Negra por Direitos e da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB. Nós apresentamos, muitos meses antes, meses atrás, nós estamos falando com o TPP desde 2021, o Tribunal Permanente, eu falo TPP, mas é o Tribunal Permanente dos Povos, né? Ele tem seus próprios ritos, sua dinâmica interna, então, primeiro nós solicitamos pra apresentar essa ata acusatória, depois enviamos a ata, a ata foi apreciada, foi aceita, daí nós pedimos, então, as audiências, né? Os atos que foram atos híbridos, né? Um pouco aqui, um pouco a partir de Roma, em maio, e de lá pra cá, Cosme, nós estamos aguardando, né? Nós não conhecemos a sentença ainda. Ela será lida nesta próxima quinta-feira, ela será apresentada pelo secretário-geral do Tribunal dos Povos, que é o Gianni Tonioni, tem uma parte larga da leitura que deverá ser feita pelo jurista Raul Eugênio Zaffaroni, da China, e uma parte conclusiva será feita pelo presidente do júri, o eminente jurista italiano, Luí de Ferrajoli. Nós acreditamos que seja uma decisão condenatória do governo brasileiro, mas não sabemos os detalhes nem pra que lado elas irão, né? Eu não sei se você quer me colocar alguma pergunta, se não, eu continuo aqui. A Larissa, a Larissa, que apresenta o jornal da Rádio Brasil Atual, ela vai fazer uma pergunta pra você, Laura. Larissa. Laura, muito prazer. Laura. Larissa. Estou bem também, obrigada. Laura, embora seja uma sentença simbólica, ou seja, que não tem efeito jurídico, concreto, é uma decisão que tem um peso e tem uma repercussão política, não apenas no Brasil, mas internacionalmente, né? Qual que é a importância dessa sentença que vai julgar a responsabilidade ou não de Jair Bolsonaro pelas mais de 600 mil mortos pela Covid-19, nesse período que antecede as eleições presidenciais? Veja, Larissa, eu vou começar pelo fim, né? Por que que nós estamos fazendo isso agora, quando a campanha está na rua? Porque nós temos os tempos do Tribunal Permanente dos Povos. Como eu disse aqui, nós não estabelecemos o calendário para eles, mas eles para nós. você bem sabe que, por exemplo, esses últimos meses são meses de férias na Europa, nós até tentamos ver se a gente conseguia antecipar essa divulgação da sentença, mas não, eles têm os seus tempos, né? Agora, veja, eu, o fato, eu tenho explicado muito e falado muito sobre isso, né? O fato de ser um tribunal de opinião, sem um efeito condenatório, sem uma sentença que vai ter impactos, de fato, concretos na vida dos acusados, do ponto de vista judicial, né? Ela é uma sentença com uma força enorme. E isso a gente vê nesses 60 anos, né, mais de tribunal permanente dos povos, né? O simples fato de ser um tribunal de consciência, que não está atrelado aos trâmites, aos mecanismos formais da justiça, isso dá a ele uma força, né? Uma força moral e ética muito grande. Tanto é assim que as decisões do Tribunal Permanente dos Povos, elas ecoam, e não ecoam apenas nos meios de comunicação ou para os interessados, elas ecoam nos sistemas universal ou interamericano de direitos humanos, em cortes, até na corte penal internacional, são decisões que ecoam, porque elas são feitas em cima de critérios jurídicos, por um lado, mas também olhados por uma questão, por uma lupa, uma lupa moral e ética, né? Então, isso tem muita força, né? Nós não temos dúvida disso. Sabemos que ela vai repercutir, ela vai repercutir no Brasil, ela vai repercutir fora do Brasil, para que, se a gente tiver uma outra situação sanitária, como nós tivemos aqui no Brasil, que não se pode brincar com as vidas humanas, né? Não se pode colocar milhares e milhares de pessoas correndo risco, como aconteceu aqui no Brasil, atrelada a visões negacionistas, a interesses políticos extremamente personalistas, né? Porque é um projeto político aí que já estava passando, não é? Isso não pode acontecer. Isso fere o mais básico dos direitos fundamentais, que é o direito à vida. O direito à vida e a dignidade da pessoa humana. Então, infelizmente, no Brasil, nós não tivemos, até o momento, nenhuma instância da justiça que, de fato, avaliasse, processasse as investigações pedidas, julgasse os responsáveis. Isso não houve no Brasil. Nós vimos o que aconteceu com o procurador-geral da República, arquivando aquilo que a comissão parlamentar de inquérito, os pedidos de investigação, fartamente documentados pela comissão parlamentar de inquérito, estava ali mostrando o que deve ser feito. Então, nesse sentido, eu acho que este tribunal ganha uma força adicional, porque vai ser, talvez, até o momento, com certeza, a única instância onde se vai apurar as responsabilidades dessa tragédia que nós vivemos, né? Como você bem falou, estamos em 682 mil vidas perdidas, com estudos científicos comprovando que uma boa parte disso não precisaria ter acontecido. Exatamente. Vale lembrar que a Procuradoria-Geral da República já arquivou mais de 100 pedidos de investigação contra Jair Bolsonaro, e daí vem esses interesses políticos no qual você mencionou. Ou seja, Laura, essa, de fato, pode ser a única sentença executada com um presidente ainda em exercício, né? Exatamente. Ela se reveste de um peso histórico. Histórico. E aí é que eu digo para vocês que o fato de ser um tribunal de opinião, isso não diminui a força da sentença, isso amplia a força da sentença. Porque nós não estamos nos amparando em nenhuma lei, em nenhum código penal, vamos dizer assim, para divulgar a sentença que será divulgada, não é? Embora ela tenha sido observada, o júri é um júri multifacetado, né? Nós temos ali diferentes formações nesse corpo, nesses jurados internacionais. Mas nós tivemos, sim, a participação de eminentes juristas. E aí, mesmo para realizar um tribunal de consciência, um tribunal de opinião, o que nós estamos aprendendo nesse processo é que eles são muito formais em relação ao que eles vão ler na quinta-feira, né? Quer dizer, tem toda uma formalidade técnico-jurídica, embora seja um tribunal de opinião. Esse ponto específico, embora seja um tribunal de opinião, mas ele já vem ganhando muita repercussão desde o julgamento. O mundo inteiro já havia repercutido esse julgamento do Tribunal Permanente dos Povos, na ocasião, lá no mês de maio. E, Laura, e essa decisão que vai ser anunciada agora, na quinta-feira, também tem um QIA mais de importância, porque ela vem logo depois do pronunciamento da Comissária de Direitos Humanos, da ONU, Michelle Bachelet, na semana passada, na sua última coletiva, à frente do Escritório de Direitos Humanos, onde ela fez duras críticas ao chefe do Executivo brasileiro quanto ao processo eleitoral e também às urnas eletrônicas. Não só isso também, quanto aos ataques de Bolsonaro ao sistema judiciário brasileiro. Então, tem todo esse clima envolvendo essa decisão, né, Laura? Exato. Nós, enfim, nada foi premeditado, mas o fato é que as ameaças continuam à democracia, ao sistema eleitoral, às urnas eletrônicas, né? Nós estamos vendo o clima que se criou nesse país. E mais do que isso, eu gostaria de salientar nas oportunidades que nós vimos o atual presidente se manifestar, seja numa sabatina de candidato, como a que ele fez na Rede Globo, seja o debate de ontem com todos os candidatos, né, organizado pela Rede Bandeirantes, a gente vê claramente como um ponto frágil, fragilíssimo da sustentação que ele possa ter como candidato é o que ele fez com a pandemia no Brasil. É a maneira como ele conduziu a pandemia no Brasil. E como um dos aspectos que nós abordávamos na ata de acusação é que ele, todas essas medidas e comentários, e comentários sem nenhum embasamento científico que ele fez, em relação a medicamentos que não tinham a menor serventia para o caso, indicação em relação às pessoas terem que voltar a trabalhar, porque aí criou-se... Ele tratou de criar essa panaceia, né? Então, ah, vocês estão querendo que as pessoas se cuidem, então as pessoas não vão trabalhar, então a economia do meu governo não vai dar certo, quer dizer, tudo uma grande panaceia, não é? A gente vê o seguinte, diante de tudo isso, ele continua, e nós vimos ontem, ele continua reiterando argumentos negacionistas, fazendo menções a pessoas, a conselheiros absolutamente incorretos, desqualificados, ontem citou duas médicas que estão... Cuja atuação delas é fartamente documentada como uma atuação indevida, imprópria, incorreta, e ele continua repetindo isso. Isso vem de encontro a um aspecto da nossa ata acusatória é que o presidente ele não agiu assim de uma maneira tão atarantada quanto se possa parecer, improvisando coisas no auge da pandemia, mas sim como um método. Ele tinha um método e ele repete esse método até agora. E o que está lá na ponta desse método é o seu projeto político pessoal, de se manter no poder e de levar adiante a gente não sabe o quê, mas ele, vamos dizer, não é uma pessoa muito afeita à democracia. nós temos visto isso, não precisamos nem dizer ele fala por si. É verdade. Bom, eu reforço aí o convite também porque a decisão do Tribunal Permanente dos Povos que será feito, anunciado na próxima quinta-feira, 1º de setembro, a partir das 10 horas na sala dos estudantes na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, no Lago São Francisco, região central da capital, será transmitido ao vivo também pelo canal do YouTube da TVT, youtube.com barra rede TVT. Laura, obrigado por falar com a gente aqui, a gente aguarda a expectativa e vamos dar a cobertura necessária aí a este evento na próxima quinta-feira. Obrigado, viu, Laura? Abraço. Vamos dar e vamos fazer justiça a milhares e milhares de vítimas e famílias que hoje estão enlutadas por conta da pandemia no Brasil. Muito obrigada por essa oportunidade. Abraço, Laura. Conversamos aqui com Laura Greenhalgh, que é jornalista e diretora executiva da Comissão Arnes, que falou com a gente aqui sobre a decisão que será anunciada na próxima quinta-feira do Tribunal Permanente dos Povos do julgamento de Jair Bolsonaro. Abraço, Laura. Até a próxima. Até a próxima.